Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre umas builds que eu tenho aqui na minha conta, mais se a zero, do nosso Rino, beleza? Estou aqui, ó, lembrando que agora, né, nossos iFrames Prime, todos eles, não tem mais maestria, então você está liberado para jogar qualquer um E antes era difícil, o Rino já era mais se a zero, isso é legal, mas tem outros iFrames aí que não tinham condições, beleza? Primeira coisa, como você pode conseguir o Rino? Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado, do nosso, da nossa nave Você vem aqui, ó, vou escrever Rino, vamos dar uma olhadinha aqui, Rino, tá? Ele custa, o diagrama dele, tá vendo aqui, ó, 35 mil de crédito, ou comprar ele inteiro por 375 platina Vem com reatório e com espaço, não vale a pena, né, gente, sabe por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês no outro monitor aqui, ó Primeiro você tem que saber aonde você vai conseguir as partes, tá? O Rino normal, tá, isso aqui, estamos vendo aqui, ó, tá? As partes dele, você vai ter que, ó, aquisição, tá vendo, ó Os diagramas dos componentes do Rino são adquiridos no Jacal, fossa de Vênus, beleza? Ou, também se inscreve no canal aqui, né, não custa nada, né? Se inscreve aqui, tá? Se eu vou deixar para vocês aqui, esse link aqui, tá? Para vocês e também vamos dar uma olhadinha no Rino Prime, que é esse que eu estou usando, tá? O Rino Prime, gente, hoje, deixa eu dar um... Copiar aqui, vamos lá, pronto Tá custando 90 platina, tá? Então, você tiver uma platininha aí, que quiser comprar o Rino Prime Ele, você imagina, né? O Prime 90 platina, o normal, o R$375, não vale a pena Então você vem, se você quiser realmente comprar o Rino aí, não quiser farmar Pega o Prime, né? Então eu vou deixar para vocês dois links, tanto desse site aqui Do FM Market, e também aqui da Wiki, beleza? Então, vamos voltar para lá e vamos mostrar as buildzinhas que eu estou usando Para a conta mais C a zero Seguinte, gente O Rino tem algumas funções interessantes nele Entre elas, uma build de controle e uma de sobrevivência Eu vou mostrar primeiro de controle Para vocês aqui, ó E vou mostrar o que eu vou fazer com ela, tá? O que acontece aqui? A build, tá? Ela está baseada em cima da 4 Dela, tá? Do pisão Eu vou tirar os primes aqui, ó E vou pôr o normal Se você não tiver os primes, também funciona, tá? Vou desculpar o continuity normal E vou colocar o flowzinho normal Deixa eu colocar aqui o flow normal Aqui, ó Beleza? O que acontece? Pode perceber aqui que eu estou com 265 de alcance, tá vendo? Minha força está negativa, está com 40% só Por quê? No caso dessa build aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero dar o pisão, certo? Olha lá Rino pisa com força suficiente para perturbar o tempo Derrubando seus inimigos em êxtase ao seu redor Beleza? Olha só que interessante aqui, ó A redução de velocidade dos inimigos em 97% Vai durar 12 segundos Então praticamente quando eu pisar ali Os inimigos vão ficar totalmente Quase Quase Paralisado Show? O que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei um pouco de vitality Certo? Pode mudar também se quiser Aqui esse modzinho você pega lá nas missões de demos As missões de cofres, né? Cofres de demos Pega ali a missão de captura de demos, tá? Isso aqui me dá bastante alcance Só que me dá menos força, certo? Aí que eu fiz aqui Coloquei o mod para dar duração de habilidade Continuity Mais duração de habilidade aqui também, certo? Daqui um de alcance aqui e outro de alcance, certo? Aqui o flowzinho para dar energia E aqui para gastar menos energia Eu tenho o energize e o guardião, tá, gente? Porque eu peguei aqui na night wave Se eu não tiver, dá para ler também, tá? Porque o steel charge aqui Vou usar a minha milícia Se eu precisar E também aqui, ó Esse vigilante por city, né? Ele aumenta meu dano da minha arma primária, certo? A minha arma primária Eu estou usando aqui uma kit gun Lembrando que quando vai ser a zero Eu não tenho acesso a um monte de arma Eu tenho que fazer minhas próprias armas Então entre elas Eu fiz uma kit gun O tambor Esse tambor você encontra lá em demos O verme splice Punho e o carregador, tá? Você vai pegar lá em fortuna O punho Que vai dizer se minha arma é primária ou secundária, tá, gente? Pode ver que eu tenho a mesma arma aqui, ó Minha mesma arma, tá vendo? Só mudou o punho, tá vendo? O rambly Me deixou eu fazer a mesma buildzinha Para a secundária E tem aqui a primária, tá? Essa é a minha buildzinha Se vocês quiserem copiar aqui Uma viralzinha Show? Depois pode fazer outra build aqui, ó De magnetismo Aí fica sem critério Certo? Eu vou com essa aqui mesmo Bom E agora eu vou fazer uma missãozinha ali Eu aproveitei também Deixei o Helios aqui Para poder escanear os inimigos Tá vendo, ó Esse mod que faz, ó Não, esse mod aqui não Cadê o... Esse aqui, ó Tá lá A cinela Helios escaneia objetos E inimigos dentro de 25, de 50 metros Por 2 segundos Essa ação consome cargas de scanner do codex Beleza? Vamos lá fazer Vamos fazer uma missãozinha aqui Que o pessoal acha chato, né? Ó, posso fazer missãozinha De defesa com ele Posso fazer defesa móvel Posso fazer também escavação E a mais chatinha de todas Que é essa daqui, ó Sabe a interceptação? Só que para isso É o seguinte, né? Eu vou precisar de umas Umas manas aqui Energias Então aqui na minha forja Tá vendo aqui, ó Eu tô usando Tá vendo aqui, ó Esse aqui, ó Tirador de energia, tá? Beleza? Vou usar um pouquinho eles Você pode usar também Um mais simples, tá? Porque ali Para a gente não faltar energia Opa! O Oberon tá pronto, rapaz, ó Antes eu não podia jogar com o Oberon, meu amigo Deixa eu só aproveitar aqui, né? E não podia jogar com o Oberon E agora Tô fazendo uma festa A minha continha vai ser a zero, meu amigo Agora eu posso fazer todos os personagens Agora, Prime Desde que eu consiga farmar eles, né? Olha lá Oberon Prime Eu não ia construir o bichinho aí também É Mas se a zero tá feliz Show? Ó, o que tem na minha forja já, ó Temos aqui um O Revenante Um Equinox Um Oberon E um Wukong sendo construído Nenhum Não, esse aqui posso Mas Equinox, Oberon e Wukong Não podia jogar antigamente Só uma essência Mais alta Tá? Então vamos fazer uma missãozinha aqui, ó De controle O jogo tá solo, tá vendo? O jogo é solo Vamos fazer aqui em Void Então uma missãozinha de controle Deixa eu ver se eu lembro Marduk Ó, Interceptação Lembra? Que aquele ABCD Que é ruim de controlar Então eu tô sozinho Então eu vou usar a habilidade do Rhino De dar o pisão E controlar um pouco os inimigos Show? Vou pegar aqui, ó E lembra? Tem ABC Então eu tô usando Vou usar minha primária Pra dar o dano Porque o bom que você sabe Na primária Ela tem um alcance muito longo Tá? E o 4 do Rhino Pra fazer esse controle Tá? Vamos lá Chegou aqui, ó O que eu vou fazer aqui, ó Vou tomar conta dessa área aqui Ponto hospital 4 Não, 4 agora não Tem uns inimigos aqui, tá vendo? Olha que interessante, ó Deixa eles me tacarem Deixa eles virem Virem, virem, virem Tá aqui, ó Pá, tá vendo? Ó, eles ficam parados Tá vendo? Olha lá, paradinha Tá vendo? Nossa, isso aqui, ó Olha minha arma como ela faz Forte, né? Beleza? Então deixa eu ir lá pro segundo E eu não tenho teno, né? Tem que ser no pulinho Eu vou tomar conta das pontas primeiro E depois eu vou no outro lá Já estão no D de novo os caras lá Vou voltar lá pro D, peraí Eu vou dar um pisão e voltar Vamos lá Calma Vou pegar o 4 aqui Vai dar um pisão Matar aqueles malditos Vamos lá Vou matar esse aqui primeiro Tá, vamos lá Vou ter uma rola cheia de energia aqui, né? Vou jogar uma energia Agora não Tá, ainda não Tá, tá tudo pegado Vou jogar mais no meio Vamos lá Vou jogar uma energia aqui, ó Peraí Vou jogar uma energia aqui No chão Que eu não tenho energia Pera, pera Então 4, pisar Pronto Nem vou matar todos os inimigos Eu só usei o 4 aqui pra controlar Tá vendo, ó? Vou tentar ir mais possível lá naquele outro lá E voltar Ahn... Já se com o teno aqui Vai ser mais fácil, né? E nem teno eu tenho, hein? Rapaz Vamos lá E vou tentar ficar lá no meio Lá controlando, tá? Vamos ver se eu consigo Vamos lá As da beirada Eles são difíceis, eles virem, tá? Ó, beleza Já tomei conta dos 4 Vou apertar o C aqui Já tomar de novo no C ali, ó Ah, pô Uma pezinha aí, não Aí, ó Olha lá, olha lá Tá difícil a vida pro C, né? Tá complicado, né? Eu sei que tá complicado Corrindo maldito Ele pisou no chão Ficou tudo rodando Aí, até, né? Mete bala Rapaz, essa minha é boa, viu? E vou ficar controlando aqui, ó Vou vir aqui de novo Vou dar um pisão aqui, ó O legal, ó Ó aqui, ó Aqui também fica lento, ó Os êximos, tá vendo? Também ficam lentos, ó Aí, ó Tá difícil, né? É, meu amigo Esse aqui é o que, ó Beleza? Vamos lá De novo Acabou aqui Tô com o pisão Tá vendo? Aí, ó Deixa ele, ó Como é controlar? Não precisa nem matar eles, tá, gente? Ó Deixa eles aí, ó Ó, meu Deus Desgraçado Ele tá me deixando tudo assim É Calma Tiabeiro Calma, você também Calma, você também Ó Peguei energia aqui Vou vir mais pra esse ponto aqui Vou apertar o B Hum Vou apertar por uma mão ali, né? Ó, tá Aí, tá vendo? Posso até apertar o 4 O 4 O 2, né? Eu vou falar sobre o 2 também, tá? Estamos lá no D agora Vamos voltar lá Ai, meu Deus Vamos lá Vamos apertar Sai, sai vocês, sai vocês Sai Esse aqui é meu Malditos Tomar conta do B, ó Não é Fazer o quê? Vou lá voltar ali Eu vi, tô indo na cama aí Calma que tô chegando ali Vou dar um pisão aqui Ah, no C também? Ah, no C não C não, C não, C não Sai, sai, sai Tira o bom daí Aí Tomar conta do meu B aqui de novo Mais uma energiazinha Deixa eu pôr mais uma energia no chão aqui Vou precisar Sozinha você vai gastar um pouco de energia, tá gente? Não dá jeito De novo, que tal 4 aqui Não tem mais algum inimigo aqui? Aí, ó Foi Tá um pouco de trabalho, né? As pestes Para ele pisar aí Pegou lá, ó Tá vendo, ó Olha onde foi o pisão Toma Ah Tira o B, tá vindo aí Se vir com um amigo Vai dar mais fácil, gente Aqui eu tô fazendo sozinho Aí, ó Pertou o patino pra aqui Pra dar uma controladinha Já estão os inimigos aqui Cadê? Vai ter mais energia Fica esperto com a energia, né? Vou até pôr mais aqui, ó Infelizmente Acabou Não precisa mais Beleza Beleza? Então, essa aqui foi Foi a nossa Bibliosinha de controle Essa aqui é a missão Acho mais chata que tem Essa de interceptação, né? Ou e o bom também, gente Sabe aquela missão de interferência Que vem aqueles homens bombas lá? Você pode usar também, tá? E aí você pode deixar com menos alcance E mais duração Acabou Acabou Cadê? Eu tô tomando Pé Cadê? O que aconteceu aqui com a missão? Ah, bom Beleza Essa foi a nossa Bibliosinha de controle Agora eu vou mostrar a Bibliosinha de sobrevivência Aonde tem um outro foco Tá? Então a gente tá usando Vai usar uma outra habilidade E eu fiquei uma horinha ali Rapaz Tranquilinha E vou mostrar a Mazal Mazal que tá disponível ali Por enquanto tá disponível ali em demos, né? Com a filha lá Você vai ter que pegar umas partes dela lá Show Seguinte Agora eu vou mostrar a nossa Buildzinha Do nosso Rino Prime Tá? Vou aprimorar aqui Nossa Minha Buildzinha de sobrevivência O que acontece, gente? A minha A Build do Rino Tá focada Lembrando Eu não tenho todos os mods, tá, gente? Então infelizmente Eu poderia até deixar mais forte Mas não tenho todos Eu foquei em cima da 2 Olha lá Rino endurece sua pele Isolando ele de todo dano Armadura de ferrite 6 mil E tempo invulnerável 3 segundos Então O que a gente fez aqui, ó? A gente jogou Força na habilidade, tá? Ó Vou tirar força Vou tirar força E vou tirar força Certo? Olha só Ele aqui, ó Tá com 3 mil de armadura de ferrite Tá vendo? Quanto mais força você colocar Tá vendo? Mais resistente a dano ele fica, tá vendo? Então ele tá aqui com 6 mil de dano O que acontece? Eu aproveitei aqui, ó E deixei um pouco de vida Por quê? Eu vou fazer uma missãozinha aqui De sobrevivência Lá em Demos, tá? Só que os inimigos lá Eles são infestados E vão me dar dano na minha vida Tá? O que eu fiz, tá? Além de tudo isso Eu fiz uma asalzinha Que essas são minhas partes Tá vendo aqui, ó? Uma conexão Ecauana 2jai Tá? Lembrando, gente Que a asal Você faz lá insetos, tá? Insetos Vai ter um NPC Que aí você vai estar usando partes Pra construir uma arma milizinha E essa Essa minha conta vai ser a zero Ficou forte Porque Eu posso fazer minha própria arma Em Bili, tá? E esse Esse punho aqui Eu tenho Plug Brokeen Também aí Conexão Cetos Tá vendo? Esse copiador Ele é bem raro Ele vem Ele tá disponível lá Em Demos Com a filha Tá? Então Conexão e o punho É insetos Beleza? E o copiador Plague Clipart Tá? Tá lá Indisponível Isso aqui Vem Num evento Chamada Praga Estelar Que não veio ainda esse ano Mas Tá disponível lá Pra você pegar E o legal Que você pode fazer o seguinte Você pode Pôr um arcano Tá vendo, ó Nasal É a única Melizinha Que pode ter Arcano Suas aulas Tá vendo, ó Isso aumenta muito Meu dano Ó, ó Ao aplicar o efeito De status 50% de chance De causar 200% de dano Da arma Para inimigo De 36 metros Legal, né? Então Minha arma aqui, ó Podia estar Com um pouco mais de status Mas tá com 50% 44% Não dá pra brincar, tá? Então Eu coloquei Whip Round Blood Rush Condit Overload Aqui, tá vendo, ó Como eu preciso Não tenho um T Não tenho escola Não tenho nada Eu uso Eu uso esse mod aqui, ó O Drift Contact Pra aumentar Minha duração de combo Porque se eu for batendo Batendo os inimigos Meu combo zera E aí Vai tudo de novo E isso aqui Com Essa arma com 12x De combo é forte E usei esse modzinho aqui Pra conseguir Ó, ó Aplicar O efeito de status Concede 11 de vida pra mim É bom Show? Vamos lá fazer Essa videozinha Voltar de cima Dessa aqui E nosso rino Tá por isso Que eu tô usando Vitalidade aqui E esse mod Também, ó Carapace Pra aumentar a minha armadura Me dá mais vida Show? E pus aqui também, ó Mais armadura Tá vendo aqui, ó Que interessante Esse aqui deve ser Trocar também, tá gente? Dá ideia até pra trocar aqui Beleza? Então vamos lá fazer Nossa videozinha Ó, esse aqui também Que feria legal, hein? Só que eu não tenho Eu tô com uma forma, né? Rino Prime Tá com uma forma Eu tô tentando deixar Meus personagens Prime Com o máximo Duas formas, tá? Porque o Prime A diferença dele pro normal É com relação a isso As formas Então você vai gastar Bem menos formas, tá? Vou aqui em Demons Fazer uma missãozinha Só de 5 minutinhos aqui E a gente vai usar A 2, tá? Pra gente tá fazendo essa Ó, eu posso até usar A terceira também um pouquinho, tá? Vamos falar um pouquinho Sobre a terceira habilidade dele Que também é muito boa, ó Deixa eu apertar aqui O ESC, ó Habilidade, tá? A gente vai usar o 2 agora Certo? Tá? Que a gente vai ficar Bem mais resistente a dano E o 3 O Ruar Aumenta o dano geral Ó lá É, o custo 75, né? Só que o meu dano Aumenta em 105% 104%, beleza? Tá, então vamos tá aqui Usando o nosso 2 aqui primeiro Uso o 2 Tô aqui, ó Tá com armadura ferrite Muito forte E eu vou usar Usando a minha meleezinha Posso usar até a primária também Mas eu vou acabar usando A minha melee Até porque eu vou ter Healy Returning, né? Se consegue Conseguir alguma coisa aqui Ó, é Nosso rindo Brabo, rapaz Tá brabo aqui Vamos lá Vamos lá pra lá Vamos lá Olha aqui Ali em cima, gente Deixa eu pegar o pau Aqui, ó Tenta olhar aqui em cima No cantinho Vai ter que ir em cima Vai ter o número de Ok, ó 6.385 Tá vendo? É a minha resistência ali Tá? Aperto o 2 aqui, ó E vou amplificar meu dano ainda mais, ó Aí ele fica forte, viu? Aí fica forte Essa arma já é forte E aí eu tô usando O 2, né? Pra mim, pra ele caber do dano E mais o 3 Do nosso rindo Pra aumentar o dano Da minha meleezinha Da minha primária Secundária, tá? Ó, isso aqui Não tem esse veneno aqui, ó Esse veneno aqui vai me dando dano, tá? Então eu tô ficando esperto com isso Tá? Aí, ó Então o que eu tenho que fazer aqui, ó É ficar ficando esperto Com o meu 3 Tá? Pra aumentar meu dano E o meu 2 Também, tá? E aí dá pra você brincar aqui, rapaz Sossegada É um ótimo personagem Você viu lá Tá com sua 90 platina, meu? Tá barato, viu? Então se você quiser investir aí Ah, eu quero uma frame Pra poder fazer Ele lidando Um controle É ótimo, tá? Fazer sobrevivência Não tenho muito mod Esse aqui é muito ótimo Ele é ótimo Muito ótimo É horrível, hein? Ele é ótimo pra esse, tá? Ele é ótimo pra esse tipo de situação aqui, ó Aperta o 3 de novo aqui, tá? Pode perceber ali, ó Que eu tô com 6.196 ainda Tá vendo, ó? Show, né? Deixa eu apertar o S aqui, ó Então as nossas habilidades Tá em cima do quê? Do Iron Skin, tá? É endurece sua pele Isolando todo o dano E o 3 que O Roar, né? Que amplifica meu dano, tá? Então eu tô usando basicamente Só isso aqui, tá? Beleza? Lembra aquela vídeo de controle Que a gente fez, né? Agora, né? Se eu usar o 4 aqui, ó Até ele vai poder funcionar Mas só presta atenção, ó Ele dura 7 segundos, tá vendo? 7 segundinho E não tem alcance Tá vendo? Não tem muito alcance Então praticamente eu não vou usar Tá? E minha 1 também É bem curtinha, ó Tá vendo? A 1 quase não tem alcance Tá vendo? Então basicamente aqui Essa build é o 2 E o 3 Deixa eu usar, tá? Olha aí em cima lá, tá vendo? Eu tô ainda lá com 5.900, tá? De resistência Ó, tá vendo? Tô com 7x, ó Tá vendo? Olha o meu combo ali 7x, tá vendo? Então eu posso ficar durante 10 segundos Sem matar um inimigo Que eu ainda consigo aqui Manter o combo ativo Tá? Olha lá E aí essa arma aqui Sabe que é interessante? O que acontece? Lá pra frente Né? Depois de ficar mais ou menos 40 minutos Vem muitos inimigos êximos Aí eles Infelizmente Com essa dificuldade Na vida E eu senti falta disso Tá vendo? Um covecinho aqui Você não sente Mas depois de meia horinha Pode continuar uma hora Fica mais tenso Aí você vai precisar De alguma coisa devida, né? Como eu não tenho teno Lembra Uma Cia 0 Você não tem teno, né? Então eu tenho que usar O que a minha conta me dá, né? Olha aí, ó Ótima forma Para formar recursos Também, viu? Também que basicamente Estou usando a familizinha Meu, essa arma Muito boa, viu? Aproveita, gente Você que mais se abaixa Mas já o Podemos Fortuna Eu conciliaria a pessoa Upar Quem for iniciante Upar Focar em Upademos Fortuna Que certo, sabia? Porque aqui, ó Esse TV Essa conta minha Aqui Não vai ser a zero Ela só tá Só é possível jogar com ela Assim Com facilidade Em os mapas Porque eu posso Construir minhas armas, né? Eu tenho armas aqui Para ser construída Tanto a primária E a secundária Que são as kit guns Quanto também A minha melee Estão elas que me deixam Ficar forte Mesmo não tendo acesso A um monte De itens, né? Ó, não tenho Galvanizados Mods, né? Os arcanes Aqui eu peguei Na Nightwave Mas não tem Operador Deixa eu pegar Esse aqui também E assim, pra tirar uma missãozinha normal Você não vai morrer tão fácil Vai ficar um pouco longo o vídeo, né? Mas faz parte Beleza? Então essa aqui Essas são nossas duas builds, tá? Que eu uso Para sobrevivência E eu uso Para controle Então Ele é um personagem Muito, muito versátil Show Vamos lá para a extração Bota só mais agora Uns segundos Espero Que tenham gostado do vídeo O vídeo foi um pouco longo, né? Mas Pelo menos É para vocês entenderem Como é A minha jogatina Aqui mesmo Sendo mais baixa Ó, estou com 12x, hein? Entendeu? Você tirou de dano ali Olha lá Nosso ex-miss, viu? Uma porrada ali Fácil, né? Olha, todo um veneno aqui, ó É lógico Está no comecinho, né? Mas depois Um tempinho aqui E foi, ó Tá? Consegui manter 12x A minha arma ali, ó Tá? E vou embora Show Agora vou usar minha kit Gun aqui Para poder Para fora Uma extração E essas são nossas duas builds Para você aí Se tiver afim de Montar um Rhino Um Rhino normal Um Rhino Prime, tá? Pode fazer Que você vai gostar É um ótimo personagem É E também Você ficou até aqui, né? Queria te convidar Você participar Nossas lives Acontecem De segunda À sexta Geralmente, tá? Na Twitch E na Trova Simultaneamente, tá? Tem um link aqui A partir das 18 horas Segunda à sexta Aqui embaixo No descritivo do vídeo Tem um link Para vocês, falou? Deixa eu ir aqui no vídeo E essa aqui E essa aqui foi a nossa build Do Rhino Para fazer as missõezinhas De controle e sobrevivência Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Tchau Foi bom, ficou bom O Rhino é bom Rapaz, vale a pena Vale a pena Tchau